A gente liga na prefeitura, a prefeitura não sabe nem o formato, gente. Estamos aqui agora no torneio de Chico e Clás de Vazconcelos. Eles são todos na cidade. Ali, a gente com um cheiro de palma na frente do nariz da pessoa. Nunca vai puxar em casa 11 horas, meia hora. Eles fazem um chão desse. Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vazconcelos conta com 4 mil metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas, com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece nove lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, dois pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Passindo Chibata É, ainda bem que pelo menos tem uma igreja aqui neste lugar. Porque pelo jeito, só contando com o poder divino mesmo, que se for contar com a força e com o poder, com o braço forte da política aqui na nossa cidade, esse bairro aqui vai continuar do jeito que está. Estamos aqui na Vila Jamil, onde a população está clamando pelo olhar, apenas um olhar do poder público. Há muitos e muitos anos que essa comunidade sofre. Estamos aqui, neste lugar, que é o verdadeiro abandono. Para chegar aqui de automóvel, vocês não sabem o que nós enfrentamos para chegar até aqui. É vielas totalmente deterioradas, postes prestes a cair de madeira, as vielas nem se falam, iluminação quase não tem neste lugar. Então, nós viemos aqui, este é o quadro Fala Leitor, da TV Cenário, onde você liga no 4674-2593, e nós vamos até você. Daqui a pouquinho eu vou conversar aqui com o Leonardo Ferreira, vou conversar também com a dona Rosângela Ferreira, e o Luciano, que é um morador aqui, uma liderança na comunidade, e eles vão explicar para vocês o que está acontecendo na prática neste lugar. Você que é morador de Ferraz de Vasconcelos, se você não conhece este bairro aqui, venha dar um pulinho aqui, principalmente os políticos da nossa cidade, os vereadores, os prefeitos. Sabemos que o vereador, o papel dele é legislar, ele não executa, mas eu tenho certeza que com a força de vontade dos vereadores, eles conseguem pressionar e fazer com que estes moradores aqui tenham um pouco mais de dignidade para viver, e não contar apenas com a força do Senhor Deus, que é poderosa, mas a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Viu, Zé Biruta? A fé sem a obra é morta. É a Bíblia que está dizendo. Então não adianta os moradores aqui ter fé, não adianta os moradores aqui na igreja, se não tiver a força de vontade do poder público para poder realizar. Qual que é o problema maior que vocês enfrentam, você principalmente que mora aqui? Então, ó, um dos problemas, o primeiro é o poste, que está quase caindo, se você for dar uma reparada, a gente vai atrás na prefeitura, eletropal, esses negócios, fica um jogando para o outro, a gente não tem nenhuma resposta disso. E a outra também é a iluminação, que a gente tem esses dois postes aqui, esse primeiro, que faz mais de um ano e meio, dois anos, que a gente não tem energia aqui. Dois anos sem energia? Praticamente dois anos sem energia. A gente começa a ter energia daquele poste da esquina, e desses dois postes não tem mais. Leonardo, mas me explica uma coisa, vocês pagam imposto aqui? Tudo direitinho, imposto em dia. Todo mundo paga imposto aqui? Todo mundo, todo mundo paga imposto. E quanto tempo faz que a municipalidade não venha aqui ajeitar a situação de vocês? Ah, faz bastante tempo. Desde o prefeito antigo, eu nunca vi ninguém fazer uma reforma boa aqui. O antigo que você diz é o Dr. Jorge? Isso. Desde a época do Dr. Jorge, nunca mais ninguém vem aqui? Nunca mais. Nem vereador, ninguém vem tentar ajudar? É só em tempo de eleição, né? Falar os projetos que eles têm para as vilas, para Ferraz, mas aí quando passa aqui ganha, esquece. Dona Rosângela, por gentileza, conversar com a sua mãe, né? Minha mãe. A dona Rosângela, eles moram aqui, gente, há mais de 17 anos. E... sofrendo muito com o descaso. Dona Rosângela, está precária as coisas aqui, né? Muito. Qual que é a maior dificuldade da senhora aqui? Bom, aquele poste, né, que eu estou morrendo de medo de cair em cima da minha casa e o bequinho, a iluminação que a gente não tem, é assalto direto por aqui, não tem segurança. Tem muitos assaltos por aqui? Vixe! Demais, demais, demais. O colega do meu filho foi assaltado aqui na esquina. Aqui na esquina? Na esquina aqui de casa. Quero falar também com o Luciano. Luciano, por gentileza. Luciano é um morador aqui há muito tempo da região, é uma liderança, né, do bairro, conhece os problemas aqui e ele vai conseguir pontuar as coisas que acontecem nesse local. Boa tarde, Luciano. Olá, Jair, boa tarde. Pessoal da TV Cenário aí. Seria um grande prazer, mas infelizmente o problema dessa comunidade hoje é precário, Jair. Aqui, há várias gestões, não tem acontecido investimento nessa comunidade de Vila Jamil. A infraestrutura aqui é muito precária. Iluminação, falta de iluminação, poste de madeira. Se você andar na comunidade, você vai ver que 70% da iluminação está queimada. Isso tem gerado uma violência muito grande. E pra quem sabe, ladrão gosta de escuro. Então você pega uma comunidade com 70% das lâmpadas apagadas. O que você quer? É roubo, sexta, sábado e domingo direto. A comunidade não aguenta mais, Jair. Na situação aqui também do córrego de Vila Jamil, há muitos anos não acontece aqui uma manutenção. E esse córrego está fechando. E isso daí, toda vez que chove, está invadindo as casas. Está acabando com os bens da família. No final do córrego tem um bequinho que talvez, se você puder ir conhecer lá, Jair, só sobra agora 20 centímetros pra que as pessoas possam passar por esse bequinho. Esse córrego, ele tem mais de 5 mil acessos por dia. Então isso precisa ser melhorado. Essa comunidade não recebe infraestrutura da prefeitura há muitos anos. E eu quero falar uma coisa, prefeito Zabiruta. A gente acredita que o senhor vai fazer alguma coisa por essa comunidade que está abandonada, sim. A gente gostaria que o senhor viesse aqui sentir na pele um dia como é ser morador de Vila Jamil. O sofrimento que é. Os eleitores que votaram no senhor e aqueles que não votaram também esperam isso do senhor. Os IPTUs aqui estão sendo pagos em dias. Por isso a gente está aqui pra pedir pra o senhor dar uma atenção pra esse bairro porque não dá mais. Daqui a pouco se chegar nos 80% da falta de iluminação é melhor fechar esse bairro aqui porque nem a polícia entra aqui mais, Jair. Essa é a grande verdade. Onde já se viu 70% do bairro no escuridão não dá pra imaginar uma coisa dessa em pleno século XXI. Zé Biruta sabemos que você acabou de decretar um estado de calamidade financeira que vai ter que ser revogado porque já foi dado um apontamento que foi irregular. Sabemos também que janeiro, fevereiro e março são os meses que a prefeitura mais arrecada. Então esse bairro aqui precisa não só de um olhar mas da sua mão efetiva. Tem coisas que é pra ontem não é pra amanhã. Não dá pra essa população esperar aqui mais um, dois anos pra começar a vir a CETIP aqui pra cuidar e dar iluminação ver um pessoal pra cuidar do asfalto pra cuidar dessa viela que passa que nem o Gianetti acabou de dizer Luciano que mais de 5 mil pessoas passam por dia então eu preciso que você venha aqui e peça pra sua equipe olhar com os olhos mais atentos pra essa comunidade. Enquanto a gente tá conversando aqui você vai tá olhando as imagens você vai tá vendo as imagens do córrego dessa viela de outras vielas também principalmente do asfalto ou onde a gente andou aqui tá demais do poste também que não é possível que eu sei que tem coisas que não é a prefeitura mas a prefeitura pode notificar a empresa os órgãos competentes pra poder vir aqui resolver esse problema dos postes então ó esse aqui é o quadro fala leitor da TV Cenário onde você vai ligar no 4674 2593 nós vamos até você Luciano nós vamos editar esse vídeo nós vamos reivindicar do prefeito que eles venham aqui até o local pra tá dando atenção específica sabemos que nem o centro da cidade tá sendo ajeitado isso é verdade precisamos falar a verdade aqui a gente não tá aqui pra querer ficar perseguindo o prefeito no nosso papel não tenho nada contra o Zé Biruta nosso papel é informar o que tá acontecendo o que tá acontecendo tá aí pra vocês verem então nós vamos tá fazendo essa reportagem mandando pra eles Luciano e eu gostaria que você em casa que tem algum problema no seu bairro pode ligar pra gente que nós vamos até você ô Jair eu queria falar uma coisa Jair os vereadores tem mania de vir aqui no bairro que nós moramos só em época de eleição quando falta um mês depois os senhores desaparecem eu não tenho nada contra os senhores só que isso é uma falta de desrespeito aparecer só em época de eleição então a gente queria pedir aos senhores que dê uma atenção pra esse bairro esse bairro se não for o número 1 é o número 2 mais pobre de Ferraz de Vasconcelos junto com a Vila Cristina então cabe aos senhores aí um apoio uma interferência aqui nos ajudar a cobrar do prefeito Zé Biruta tá certinho eu também lembro na época de eleição aqui onde mais os vereadores andaram eu sei que é verdade muita gente teve muito voto aqui desse local então os vereadores eleitos aí porque quem não ganhou eleição não tem muita força mas eu peço aos vereadores aí que ganharam eleição independente se mora aqui ou não porque todo mundo andou aqui todos vocês tiveram voto desse local aqui vem aqui qual que é o nome da rua? Rua Mendesá você vai conversar aqui você vai conversar aqui é Leonardo vocês vão procurar o Leonardo aqui ele mora na número 51 B ou A é só 51 número 51 vai procurar o Leonardo aqui o Luciano também que vocês já conhecem e vocês vão dar uma andada aí nesse bairro eu tenho certeza que trabalho vocês vão ter de sobra pra vocês poderem ajudar volto a dizer sabemos que o papel do vereador não é executar quem executa é o executivo que é o prefeito mas vocês tem força de lá reivindicar com o Zé Biruta e eu sei que tem muitos de vocês se reivindicando o Zé Biruta não está atendendo muito mas eu tenho certeza se vocês persistirem insistirem ele vai acabar escutando a voz de vocês por hoje ficamos por aqui fique com Deus e até mais Socorro Deus Olhai por mim Socorro Deus Parece o fim Se você busca qualidade e preço baixo a Tabula do Caro oferece serviços de funilaria e pintura com uma equipe especializada em polimento cristalização e muito mais com diversas formas de pagamento que cabem no seu bolso A Tabulando Car trabalha com diversas seguradoras Descubra como a Tabulando pode te ajudar Faça o orçamento sem compromisso A funilaria está na rua Marconde Salgado número 120 na Vila Correia em Ferraz de Lasconcelos ou ligue para 4675-0493 Tabulando Car Dê ao seu carro a importância que ele merece Barulando Car E aí Legenda Adriana Zanotto